E agora que ela falou da casa, eu quero saber dessa casa, gente. Ó, você morava no Rio, do nada você veio morar no interior de São Paulo. É, na verdade, quando eu me separei, eu quis viver uma vida nova em todos os sentidos, né? Foi na sequência, me separei e já quis procurar. E eu sabia que a casa ia me escolher, eu não sabia onde eu ia morar. Eu queria uma casa onde a minha filha tivesse contato com os bichos. Tem uma galinha aqui andando na minha casa o tempo inteiro. É, Judite. Judite e Odete, elas ficam andando pela casa. E eu queria isso, que ela tivesse pé no chão, terra, plantinha, que ela plantasse o que ela come, que tivesse a hortinha dela. Como você vai fazer isso na vida? Eu também não quero morar na fazenda. Então, basicamente, eu comprei uma fazenda no meio da cidade, né? Entendi. Mas é linda, aí eu baixei e construí de novo, que era horrível, malacabada, não tinha nada a ver com o que eu queria. É, porque por mais que eu era no meio do mato, é super moderno, né? É muito. A gente fez um banheiro rico. O banheiro, gente. Que banheiro é esse? Tamanho da minha casa. É, não. A casa é gigante. Tem 10 mil metros, né, gente? 10 mil metros a casa? Sim. De área construída ou... Não, do tudão. Do tudão, assim. Deve ter uns dois e pouco. Gente, é muita coisa. Meu pai. Parquinho de diversões. Tem tudo lá. Ah, eu vi. É muito lindo esse parquinho. Tem tudo. Pato, galinha. Eu ganhei umas vaquinhas, uns negócios também que eu quero colocar lá pra Sofia. Cara, é muito gostoso. Ah, deve ser. E aí você nem sai de casa. Você faz tudo de lá, né? Fico lá. Só trabalho e tal. Eu preciso de um lugar em paz pra eu criar. Eu trabalho com muita pressão emocional. Eu trabalho com muitos problemas de muitas mulheres. Eu preciso estar muito conectada com a natureza, com Deus. Eu preciso saber muito o que eu tô fazendo. Então, se eu fico no meio do vucu-vucu da bagunça, eu não tô no meu melhor pra criar. Então, eu preciso estar longe de tudo isso.